Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar sobre o nosso aquele dia em cima, e o Dream Fantasma Bom, é o seguinte gente, é o Dream, todo mundo já conhece ela né, você consegue ela depois que você upar no level 5 de fortuna Você vai falar com a patinha lá, e você vai ter que fazer umas missões, tá, pra destruir uma aranha na caverna e conseguir as partes dela Só que é o seguinte, rapaz, olha a bichinha que tem escudo aqui, 5 mil de escudo, tá Como ela tem muito mais escudo né, do que vida, então o que a gente fez aqui, a gente jogou tudo que fosse possível pra aumentar nosso escudo, tá Que interessante aqui ó, tá vendo ó, Redirection mais 400% de escudo Aqui coloquei esse aqui ó, Gladiator Fiends pra energia, tá vendo, dando energia pra evitar dano letal E o bom que isso aqui também ó, chance de crítica né, nas nossas milizinhas, se você quiser usar Aqui temos aqui interessante também ó, o Gladiator, tá Isso aqui gente, tá, é pra combar, deixa eu ver se você põe aqui, se não vai dar Pra combar com a nossa milizinha, tá vendo ó, é mais armadura também Tá, isso aqui vai fazer o que? Como a gente vai fazer lá no aço, lá em Elara, acho que é Elara A gente vai ter lá o mapas corpos né Só que assim, por mais que eu vou ter, vou tá usando uma build específica pra poder matar os inimigos exímios Que eles tem, ah, o, acho o magnetismo junto com radiação faz um bom combo E eu fiz isso nessa arma, acho que vai ser legal Bom, o que eu fiz também, coloquei o Barrier, tá vendo aqui ó, nosso Barrier que tá aqui Ó, ao receber dano nos escudos, 6% de chance de instaurar todos os escudos instantaneamente Isso é legal, muito bom pra ela E também tem aqui ó, o arcano, égide, égide, é, é isso aí Ao receber dano nos escudos, 3% de chance de mais 30% de regeneração de escudos durante 12 segundos É um combo legal né, esses dois arcanos, tá Joguei aqui o Prime, pra ter mais escudo e mais vida Aqui um pouquinho mais escudo, certo E o Adaptation, confesso que o Adaptation aqui ele fica meio Dá pra tirar, esse aqui dá pra tirar o Adaptation Eu tiraria esses dois aqui ó, tá Peraí pra brincar lá E posiciar o Charge aqui, pra o que? Rapaz, sabe o que acontece? Lá, você vai ter o Acólito E o Acólito, ele é bem vulnerável, tá Então eu tô usando aqui uma arminha aqui ó Com dano corrosivo, tá Beleza É uma I-Core, 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 dupla, tá Voltado aqui pra corrosivo Beleza Coloquei um pouco de Alcance, Cultivo Peload, Blood Rush Whip Rounds, Gladiator, Mythio Aí um pouco de Tóxico aqui e Elétrico, tá E um pouquinho mais de Crítico aqui Essa arma aqui eu fiz mais Você pode usar outra arma na Melisinha, tá gente Porque o que acontece? Lá, a gente tá usando uma outra Build aqui ó Que é da nossa Fantasma Pra quê? Nossa Fantasminha, rapaz, olha que incrível Tá com três status Magnetismo, Radiação e Gasoso, tá O Magnetismo é ótimo pra tirar o... Tô contra os Exímios, pra tirar aquelas armaduras deles, tá E contra cortes mais ainda, tá Então o que eu coloquei aqui ó, tá vendo Coloquei um Glacial, tá vendo Um Elétrico, um Igneo e um Tóxico, tá vendo São quatro elementos aqui, certo E a minha arma eu fiz ela Elétrica Elétrica, acho que foi Elétrica Ou de Gelo, alguma coisa assim Aonde eu consegui fazer aqui com três elementos Beleza Coloquei mais um pouquinho de Elétrico aqui ó Tá E coloquei os dois modos galvanizados Aqui também ó, coloquei o que é legal 30% de velocidade do... 30% de velocidade do projétil Barra comprimento do feixe Legal né Ao matar 30% de velocidade do projétil Comprimento do feixe Durante 12... 10 segundos Acumulo 12 vezes Isso é legal Eu não sei se eu colocaria também aqui ó Isso aí é legal Deixa eu ver se eu tenho aqui Desculpa Aqui Também seria esse aqui interessante ó Não, pera, pera Isso aqui Deixa eu pôr o símbolo aqui Ah, isso aqui seria legal Só pra você não ter espaço Pra colocar lá também ó Não, até que caberia Porque a gente pode ter probleminha lá Sabe com o que? Com munição Tá Como eu vou usar muito Eu abriria um pouco a mão Do comprimento Tá vendo ó Eu vou jogar Ó, é uma opção tá Eu vou deixar isso aqui por enquanto Mas Fique esperto Pra você não tá com problema de munição lá Beleza E vou tá usando aqui Uma Nucor Tá Ah, um detalhe A nossa fantasminha Tá, então ela tem lá Radiação, gasol e magnetismo Aonde você consegue essa arma? Meu Rapaz Essa arma é fácil Tu vai vir aqui ó Olha que dificuldade Tu vai vir aqui No mercado Rapaz É tão difícil de conseguir essa arma Você vem aqui e escreve fantasma Com PH Fantasma Olha aqui Tá aqui ó Clicou aqui rapaz Tu vai comprar ela por 25 mil de crédito Clicou Comprou E vamos ver pra construir ela Que precisa Acho que é Marcia 9 É Marcia 9 Tá Lá no simbolozinho Marcia 9 Show E pra construção dela Vamos lá aqui ó Fantasminha Vale a pena Essa arma aqui é legal Viu Fantasma Opa Fantasma Tá vendo ó Precisa de cristal de argon Nuclo sentiente Isso aqui gente Vai pegar isso aí lá Nas missões de fora Lá insetos à noite Tá São só 10 5 mil Então não dá pra você pegar lá Beleza O seguidor Eu vou tá tirando minha cachorrinha Pra ela não ficar morrendo lá Porque é corpo Os bicho batem demais lá Vou tirar aqui Vou colocar um seguidor Que não tem muita influência na build Vamos colocar aqui Um digim Vou colocar um digim aqui Se o digim morrer Eu tenho isso aqui ó Olha lá Cadê 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 Aqui ó Após morrer A cisnela automaticamente revive Depois de 90 segundos Nada muito específico Vou deixar ela aqui Beleza Vamo lá No aço E fazer nossa missãozinha ali Ah Vamo falar sobre a habilidade da Yildrin Vamo lá Não falei isso pra vocês Vamo lá Passiva Certo Recebe invulnerabilidade Por um curto período Após os escudos serem esgotados Essa habilidade Se torna disponível Novamente Após a recarga Completa do escudo Quer dizer Por mais que ela tenha muito escudo Quando ela zerar Sendo que ela fica invulnerável Durante um certo tempo Beleza O primeiro aqui Eu não uso muito É um tirinho Confesso que nossa arma Tá muito melhor que isso aqui O 2 é legal Absorve uma porcentagem Dos escudos e armadura Dos inimigos Próximos Para reabastecer Os escudos e sobre escudos É Yildrin Também remove efeitos e status De Yildrin E seus aliados Legal Usou bastante O 3 Olha só Cria uma aura De escudos protetora Ao redor dos aliados Inimigos que se aproximam Dos aliados Protegidos Receberam dano Certo Tem que ser interessante E o 4 Eu não vou estar usando Porque eu vou ficar Meio que Sem atividade Eu levanto Ego os inimigos E jogo uma Ana Mas a energia Mas eu não uso Então basicamente Vou usar muito o 2 Beleza Vamos lá Vamos lá meus amigos E vamos lá para Elara Se eu não me engano É Júpiter O jogo está solo Está no modo aço Vamos para Elara aqui Certo Em Júpiter Lembrando que aqui Mapa corpos Então magnetismo Radiação É ótimo Eu aproveitei Já coloquei lá No embalo Mais um Um gasozinho Só para dar um Show Vamos lá Apertar ESC aqui Para pular um pouquinho Nosso inventário E eu vou primeiro Estar usando Minha arminha Aqui Senão meu combo Não vai Decair para zero Tá Ficou aqui Vamos lá O que eu faço De cara É aqui Chegou os inimigos Eu vou apetar o 2 Valeu Aqui Aperto o 2 Só para poder Tá vendo ali Lembra que eu estava Mexendo ali Eu estou usando Naramon Então na Naramon Eu não tenho Um zero Escuto tão rápido Prontinho Aqui Essa arma O que eu vou fazer Eu vou usar Para matar o acólito Tá É isso Que eu vou usar Aperto o 2 Escutando aqui Para poder Ó Tá vendo Legal 12x Prontinho 12x Tá E vou Tá dando Tipo vermelhão Rapaz Tá Bom Mas não é o caso Vou usar ela Só para matar o acólito Beleza Aperto o doido Aqui E vamos para Nossa Fantasminha Vamos ver Nossa fantasminha Se ela está matando Ui Não é por nada Não Mas acho que Está derretendo os bichos Né Lembrando gente Toda build Que eu estou passando aqui Tá Tudo build é sugestão Tá Então Por mais que você não tenha Todos os mods Ou tenha outros mods melhores Fica seu critério Builds são tudo sugestão Não existe vídeo perfeito É build que você gosta de jogar Você pode trocar um mod Colocar outro Então o legal do Warframe É isso né É só para você ter um norte Do que seria legal Para você estar jogando Olha só rapaz Que interessante Olha 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 Tá ótimo Olha Olha só rapaz Fantasminha Perto dois Pá Vai Os exímios também Não vão ficar muito Perto de mim Não é E o legal Rapaz Só dá uma olhadinha Tá vendo A bichinha Passou Levou Aqui é um lugar Que tem muito No Li-Fi Então Deixa de pouco Eles não vão atrapalhar demais Você não Tá Dá um daninho Aqui Mas Deixa um pouquinho Olha o DJ tomando um dano Ali Vou chegar mais próximo Ali Estou mantendo bem Ali Ali Está vendo O meu tempo Ali O suporte de vida 92% Ó Que legal Os cumprimentos Aqui Eu não ia ter Muito problema Com a minha Munição Não Está vendo Ali Tem 300 e pouco Munição Acho Que Aquele De converter Não sei Se seria Tão Necessário Olha Esse aqui Olha Ele não está pegando Muito Né Tá Mantendo bem Aqui Ó É Mas Acho que não sei Se eu vou ter que ficar mais perto Do suporte Esse aqui Já é um pouquinho Diferença De bicho Tana Esse aqui Já Ele tem Alguma outra Coisinha O resto É Esse aqui Tem um pouco Mais de imunidade Aí não pega tempo Com ele não Entendeu Sai matando Os inimigos Não dá tempo Ele recuperar Ninguém Olha lá Show Né Legalzinho Então vamos fazer Depois de fazer um testezinho Lá No Santuário Elite Esse aqui Tem mais imunidade Tá vendo Esse aqui É um pouquinho Mais de imunidade Mas não tem tempo Com ele Sai matando O resto Ele vai acabar Morrendo Sozinho Depois Acho que agora Já tem o minocólito Já já Zanuka Olha Zanuka Faz tempo que eu não vejo você Zanuka Você vai vir aqui No aço Vambora Vamos ver Zanuka Pregador Olha Tá então Vamos lá Vamos lá Zanuka Você quer vir aqui Meus Quando estou gravando Bem tudo Né Vamos lá Olha o Zanuka Aqui Zanukinha Quanto tempo Eu te vejo Vem cá Peste Cadê você Tem mais aqui Não tem mais um Não foi Não, tá aqui Olha, olha, olha Olha Os bichinhos estão bravos comigo Rapaz Mas como que derruba um bicho desse É isso, hein Ó lá Um Zanukinha tá ali Olha Olha Ó Detron Desculpa Detronzinha É, rapaz Eu nunca veio Tomou um couro No aço mesmo Eu quero que venha Sabe o que Eu acorde Tu não é Agora vai ter que esperar Vem o acorde Cadê você Como que vai derrubar A Eldrin Ah Eu pude aquele mod lá Pra não tomar empurrão Porque esses bichos aqui Tem um Tem um disque Bate no chão Não dá tempo Mas eles batem no chão Feito empurrando Esse aqui Pelo menos Parece que é o único Mais fortinho Aqui Deixa ele quietinho Olha Jogando fogo em mim Rapaz Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou lá perto Ah, agora tá vindo o acólito Deixa eu ir pra cá Fica perto do lado do suporte Vamos lá acólito Não tem nem opada Vamos lá E tu Vamos lá Vamos lá Como estamos Papá Papá Oi 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 Me empurrando Oxi Vamos lá Oxi Mas que bicho maldito Peraí, cadê você Vem cá Toma uma lapada aqui na cara Toma aqui Toma Você tomar Na cara Pronto Você viu rapaz Ele quer bater na Eldrin Ele falou Vem cá Vou dar um aconchego Você Tá, matei Agora vou voltar Vou voltar para a nossa Voltar para a nossa Fantasminha Guerra de guerra Legal, né Bom, vamos para a extração Viu que a bichinha aqui Está de buenas Rapaz Bichinhas Aí eu digo com o Fantasminha Vamos fazer um testezinho Lá no Santuário Elite É que ela tem muitos exímios Não vai ser no modo aço Não é no modo aço Mas Deixa eu ver aqui Acho que vou dar uma paradinha Vamos lá Mais quatro minutinhos Vamos lá Meus amigos Apareçam Para eu testar A Fantasminha no modo aço Com vocês Toma um pouco de raio E aí Fica bem aqui no meio Vamos lá Tomando um banho de raio É, Dream Vamos ver como Ó, estou de cima do raio Tomando dano, tá, gente Vamos ver o que O que vai dar Nisso aqui Na teoria Né Como eu tomo dano aqui Eu queria que eu fizesse bastantes lindos Olha O bichinho Putucão ali Preciso pegar Um pouquinho mais de Aí, ó Uma coisa que eu percebi aqui, ó Não está caindo mais tanta munição Tá vendo, ó Está caindo menos munição É Para o aço, gente Vai valer a pena você colocar aquela munição lá Parou de cair a munição Parou de cair a munição Não sei porquê Ó, tá vendo, ó Minha munição está acabando, ó A gente está acabando a munição É Eu vou ter que trocar aquilo lá Porque, infelizmente, ó Olha a minha munição acabando Não está caindo mais Olha lá Olha lá Não está caindo nenhuma mais, ó Um monte de munição aqui Mas nenhuma delas é do nosso escopete Olha lá Olha lá É Joguinha safada, rapaz Olha lá Não caiu mais munição de escopete É, vale a pena trocar mesmo, ó Parou Acabou Está caindo munição Nenhuma Nenhuma mais Nenhuma mais Eu vou trocar para a nossa no corpo Vamos ver aqui, ó Não é tão forte quanto a fantasma, né? Mas Vamos lá Vamos matar um pouquinho aqui Porque Olha Ele está matando, hein? Também A nuca também está Vamos ver o que você está aqui Vamos dar um lugar de suporte Vou mostrar rapidinho a nossa nuca, né? Por que, sabe por que, ó? Parou de cair munição, ó Se eu apertar aqui o F, ó Agora cai um pouquinho, ó Tá vendo? Da fantasma Vai valer a pena mesmo usar aquele mod Porque Não estão caindo Pode cair, né? Olha, olha Se você vai recuperar aqui A gente vai matar um Cadê o nosso amigo Está aqui Vamos lá Trocar o fight você Pá, pá Então, o que acontece, gente? Por que eu usei corrosivo na milizinha? Para matar os acólitos, entendeu? Esse acólito é muito chato, meu Então, tu usa o que? Usa a milizinha Com corrosivo Se mata mais rápido Estou usando aqui, meu A minha nuca Sabe por que? O negócio voltou Ó, você está quase voltando ao normal, tá vendo? Infelizmente tinha terminado as munição, ó Agora voltou ao normal, ó Não tenho tanto, né? Mas É Então, fica aqui a dica, gente Quando for fazer missãozinha aqui Tu leva aquele... Aqui por cima, peraí Olha, olha que lindo, olha que lindo Olha lá, olha só O exímio O exímio Pau Pau Ele devolou um pouquinho mais do que eu imaginava Mas tá bem Vai ali Olha ali, olha o bolo, olha o bolo Olha, 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 olha Eita, nossa senhora Sobrou alguma coisa aí? Nada, né? Olha 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 Ficou bom Ficou bom, ficou bom Ficou tipo a extração? Se não me empolgo aqui, rapaz Se eu for Com licença Vai pra cá Vai pra lá Olha, olha que lindo Tem uns exímios ali, olha Olha lá O escudinho Ele tá dando mais trabalho um pouquinho do que eu imaginava, viu? Mas depois perdeu o escudo Mas depois perdeu o escudo Perdeu o escudo Mas é bom você usar Aquele mod pra conversão de É, de munição Porque eu tô sentindo falta disso aqui Vamo lá Com licença Essa seria a alteraçãozinha que eu faria Se fosse fazer uma missão de sobrevivência, viu? Vamo lá Porque não tá vindo muita Muita munição pra escopeta O que você aprende aqui Vai te servir bem Né? Tá ótimo o cumprimento Mas, infelizmente Nessa parte aí que tá Sendo penalizado com relação a A pouca munição Ok, Lotus Vamo mostrar aqui a nossa alteraçãozinha Que vai ser viável, gente Missão rápida Você vai manter esse mod Tá? A moda se for fazer sobrevivência Ficar aí mais tempo O que você vai ter que fazer, ó Vamo lá Tu vai ter que pegar esse mod aqui Do fantasma Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tudo bem, aqui fica legal Tal, mas A gente vai precisar O que? De um conversor aqui, tá? Ó lá Converte munição Não sei se eu teria algum lugar pra trocar Não tem pra trocar Só que mesmo, tá? Seria legal esse aqui, ó Pra sobrevivência Beleza? Tá? Aí você usaria o outro Pra umas fendinhas Aqui é outra coisa que eu fiz Rapaz, tanta build Deixa eu só dar uma olhadinha No que eu fiz aqui Nem eu lembro mais Aqui tá com radiação corrosiva Interessante Mas A gente usou esse aqui Então fica a dica, tá? Usar esse Esse Mod pra converter Pra não faltar muito Mas Também quanto partida, né? A nossa núcleo aqui, ó Tá? Que ainda tô Tá com quanto minha núcleo aqui? Tá com 53% Ó Eu fiz ela com Eu fiz ela de Tóxica Acho que foi com o sarim que eu fiz com ela Provavelmente Tá? Eu acho que foi com o sarim Então ele tem radiação, magnetismo e Também aqui Ué? Radiação, magnetismo e Gasoso Na nossa núcleo Foi legal Tá? Mas aqui na nossa fantasminha Eu aconselho você fazer isso aqui, ó Beleza? Bom, não vai ter muita dificuldade gente Fazer isso aqui lá no Lá no No Santora Elite, tá? Porque você viu que tá matando aqui Então no Santora Elite Vai ser mais fácil ainda Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o likezinho no vídeo aqui Tá? Lembrando que eu tô com o live na Trovo Todos os dias, tá? Então, Trovo.live Venha pra falar nossas lives aqui Nossa E o Dream Fantasma Ficou boa Ficou boa Com três status A bichinha Dá pra ajudar Valô, gente? Então, mais uma vez Venha pra Trovo Espero você lá todos os dias A partir da uma hora da tarde mais ou menos Valeu, gente? E venha pra Trovo Você também É...